É só você passar o ferro no papel higiênico, minha amiga. Eu te garanto que você vai se surpreender com o final desse vídeo. Vem comigo. Pessoal, as coisas estão bem caras no supermercado, não é verdade? Então, você sabia que tem como você pegar e manter aí a validade do seu alimento intacta? Então, quando você pega aí, tá, e coloca o pregador, tá bom, no seu alimento aí aberto, que você não utilizou todo, gente, ele vai estracar com facilidade, vai mofar, pega bolô, enfim, pessoal. Mas você sabia que utilizando papel higiênico e ferro você pode aí fazer com que os seus alimentos durem? Isso aí, gente, não vai usar a partir de hoje pregador não, tá? Abriu o pacotinho aí e não usou todo, você vai pegar o papel higiênico, vai tirar um pedacinho pequeno assim, tá? Da forma que eu estou fazendo. Você vai pegar, dobrar ao meio, vai descartar aí, tá bom? Agora, pega lá o pacotinho que você abriu e não utilizou. Traz aqui. Aqui eu já peguei um monte, tá? Que tinha alguns abertos e vou aproveitar aqui e vou filmar pra vocês, tá bom, gente? Ó, aqui é o pacotinho de flocão, usei um pouco. É só você dobrar, tá? Pega o papel higiênico e coloca assim, ó, dobradinho aqui em cima. Agora é só você vir com o ferro bem quente, tá bom? E passar aqui, gente. O que vai acontecer? O ferro vai selar, tá bom? Esse plástico, pessoal, fazendo com que ele fique bem fechadinho, sem ar, gente. É incrível. O seu alimento vai durar por muito mais tempo. É como se você não tivesse, né, tá? Aberto ele. Olha só que maravilha. Pode grudar um pouquinho do papel, mas é normal. Olha só, gente. Tá super fechadinho. Se você pegar, enrolar, fazer um nó, colocar pregador, você vai perder os seus alimentos. E as coisas estão bem caras, não é verdade? Olha só. Aqui, ó, eu faço com outros pacotes, tá bom? Você pode fazer com o pacote que tiver aí aberto, gente. Não deixe estragar as suas coisas. É só fazer dessa forma que eu vou repetir o processo pra vocês verem. E me conta aí, tá? Em qual cidade essa dica chegou. E se você gostou aí, tá bom? Da dica que eu trouxe. Comenta aí, eu gostei, tá bom? Se você gosta de dicas de casa, receitas gostosas, escreva pra mim também. Eu gosto, eu quero. Que assim eu vou saber e vou trazer sempre mais e mais pra vocês, tá bom? Aqui, gente, olha só. Muito fácil, pessoal. Aproveita aí agora, vai lá no seu armário, pega tudo quanto é coisa que estiver aberta e faz isso aqui, tá bom? Você vai economizar e muito, tá bom, gente? Não precisa ter saladora profissional na sua casa, não. É só um ferro e um papel higiênico. Eu espero de coração, tá bom? Que vocês tenham gostado aí da super dica de hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Te espero amanhã para o nosso próximo vídeo. E aí E aí Tchau.